Na manhã de hoje, a Polícia Militar, por meio do Serviço de Inteligência, Rádio Patrulha, Esquadrão Águia, Bói e Força Tática, cumpriram o mandado de busca e apreensão de drogas em três bairros do município de Balsas, Rosa Santos, São Félix e Cajueiro. Nesta operação, seis pessoas foram presas. Nós cumprimos quatro locais de busca e apreensão. Nesses locais foram feitas a apreensão de drogas, dentre elas maconha e crack. Ainda foi feita a apreensão de uma moto roubada. Vários outros materiais foram feitos a apreensão, como também munição de 38. Essas pessoas foram conduzidas, serão entregues agora na Delegacia de Polícia para as devidas providências. No local, vários objetos, além de dinheiro, foram apreendidos. Nós acreditamos que seja dinheiro proveniente da venda de drogas, como também balanço de precisão, papel de alumínio para embalagem. Então, se trata de traficantes, pessoas que já foram presas por tráfico de drogas e aí, mais uma vez, estão sendo presas e entregues à justiça para as devidas providências. Muitos materiais encontrados nas localidades podem ter sido provenientes de roubo. Tem várias bolsas, bolsas femininas, joias, que geralmente nessas bocas eles trocam a droga por material roubado, sendo aí um receptor. Então, a receptação, com certeza, muitos deles vão estar respondendo. Entre os conduzidos, havia um adolescente. Nós sabemos que esse adolescente, na verdade, ele estava vendendo droga para uma outra pessoa. E aí vai caber a polícia civil fazer toda a investigação e fazer com que esse dono da boca também pague pelo crime cometido.